Um Playstation 1 com telinha LCD, mano. E quanto que é uma caveira dessa aqui? Moama de qualidade. E outra, esse aqui é da Atari, mano. Cartucho lacrado a vácuo, pai. Cê é maluco, mano. A chama aqui, olha só o tamanho dessa girafa, mano. Ó o Super Nintendo. Ih, o Super Nintendo, sai quanto, seu? Super Nintendo. Moço, quanto que tá esse Godzilla do Dreamcast? São 6 horas da manhã. Bora lá na melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pra pintar esses muros, pai. E aí, pai. Acabamos de chegar nessa banquinha aqui, ó. Só moamba de qualidade, mano. Tá pensando o quê, ó. Joguinhos aqui de Famicom, né? Ó o Mario World do Famicom. É difícil achar esse Mario World do Famicom. Cê acha o do Super, mas o do Famicom... Quanto que é cada cartuchinho aqui, pai? 70 reais. 70 reais, ó. Olha aí, ó. 70 conto. Esse aqui é o quê? O Yoshi's Lunch? Não, esse aqui. Esse aqui é aquele Mario que usa com a bazuca. Mario que usa... Nunca joguei um Mario que usa com a bazuca. Eu não faço nem deck joguei esse aqui, mano. É sério mesmo? É, é verdade. Tá até com a bazuca aqui. Ah, não. Usa com a bazuca. Isso, aquela bazuca do Nintendo. A bazuca do Super Nintendo. Olha aí, ó. Controlezinho do Xbox aqui. O RG. E esse controle do One aqui? Tá 180. 180. Olha aí, ó. Não dá nada. 180 a quanto? Uns joguinhos de play aqui, ó. 25 cada um. 25? Como é que tá acontecendo? É feira do rolo aqui? 25 quanto? 25 quanto, ó. Tem uns joguinhos aqui. Os de futebol aqui e de esporte é por quilo? Olha aí, ó. E tem... Opa! Aqui, rapaz, quando eu falo pra você... Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Tem play 4 também? Não, aqui é só a caixa. Ah, só a caixa. Só a caixa. E essa é quanto a caixa? 20 reais. 20 reais, ó. Pô, já pensei que era o play 4, um golf shopping, vitrine. Aqui no meio da rua aqui, pai, ó. Nós estamos aqui, ó. Não dá nada, ó. Olha aí, canalha. A chama aqui, ó. As muambinhas de qualidade. Uns Black Cameride aqui da loucura. Esses aqui é invocado, hein, mano? Esses aqui devem ser os de 5 contos. Eu vou até perguntar pro tio ali, porque não dá nada, pai. E olha só o que a gente achou, ó. Memory card de Playstation 1. 720 blocos de memória. Ó, tio. Quanto que é esse memory card aqui? Tio, foi foda, né? Trinta. Trinta contos. Vamos fazer quarenta anos agora. Vai fazer quarenta anos, então... Faça por tio mesmo, né? Não dá nada. Quarenta contos, memory card de 720 blocos, mano. Não dá nada, pai. E olha só, tem uns outros memory card aqui. Cada um com... Opa, esse aqui é diferenciado, hein? Esse aqui é muambinha de qualidade, ó. Tem uns aqui, ó. Adesivo do Resident e tal. A gente tem aqui um controle de TPC1 aqui, ó. E até um Don't Call 3 de Game Boy Advance, ó. Canália, acabei de chegar nessa banquinha aqui. Vocês não estão nem ligados. Onde eu estou? Ó, umas garrafinhas da Coca-Cola. Ó. Quanto que é essas garrafinhas da Coca, pai? É cinco contos, mas é por filo? Como é que é? Leva todas? Leva todas, pô. Leva todas por cinco contos aqui, ó. Isso então pega, galera. Dá nada, ó. Aí tem uns brinquedinhos aqui, umas muambinhas de qualidade aqui, ó. Olha essa girafa aqui, que legal, ó. Pô, aqui é só brinquedinho legal, mano. Esse aqui... Eu gostei desses brinquedinhos dessa banca. Tá pegando comigo. Aqui, borracha, ó. Achamos aqui um MM. Esse MM é de verdade, hein. Esse é o verdadeiro, ó. Joguinhos aqui de... De Play 3 aqui. Achamos aqui um negócio que ninguém sabe o que é esse aqui. Esse aqui deve ser daqueles de fita tape, sei lá. Aqui um camburãozinho. Achamos aqui, olha que legal, ó. Um rádio da Sharp. Tá funcionando. Tá saindo música aqui, que vocês não estão ouvindo. E olha só. Achamos um vídeo talk pad. É assim? Vídeo talk pad. Isso mesmo. Muamba de qualidade. E outra. Esse aqui é da Atari, mano. Olha que legal. Quanto que é um desse aqui, pai? Quarenta. Quarenta? Olha aí. Sorta cinco, sal de raiva? Pra gente fortalecer nossa amizade? Será que funciona no Mega Drive esse aqui, ó? Quarenta conto, ó. Do Atari, mano. Esse aqui, se alguém souber de que jogo que é, põe no comentário aí pra nós aí, que eu vou fixar no topo. Ó, gente. Aqui a gente achou uns talheres antigos, ó. Dá um liga nesse aqui, ó. E ele é desenhado. Eu nem sei se o nome correto é talher, mano. É o talher, né? Ó. Olha esse aqui que da hora. Talherzinho de sobremesa. Olha esse aqui, ó. E aí a gente tem um monte, né? Tem uma variação aqui, ó. A gente vem mais pra cá. Ó, esse aqui vem até numa caixinha, numa case, ó. Olha esse aqui que louco, mano. Ó. Aí tem... Olha esse aqui, ó. Esse aqui vem até numa caixinha, ó. Olha que legal. Olha aí, canalha, ó. A chama aqui, um Nintendo 64 com controlezinha amarelo. Ó, o vendedor mostrando aqui pra gente aqui, ó. Fonte original. Fonte original. Cabo, tudo completo. Fonte original. E esse analógico aqui tá mais macio com a verde? Ah, vendedor. Olha só. Isso é melhor que a verde. 10%, viu? 10%. Não, de 100% tá 10%. Aqui, ó. Fonte original também. Opa. Pokémon aqui. Pokémon Stadium. O 64 aqui todo mundo já conhece, né? É. E esse preço aqui é garantia 5 anos? Como é que faz? Não. Uns 3 meses eu tô... Uns 3 meses, ó. Não dá nada, pai. Mas 64 é um game bom, né? É, ninguém joga, né? Então dura a vida toda. É verdade. Olha o Super Nintendo. E o Super Nintendo? Sai quanto, seu? Super Nintendo com a Mario original. Gravando tudo certinho. Controle original. Dá pra fazer 330. Com 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Olha aí, a gente achou aqui também umas fitinhas aqui de Super Nintendo aqui, ó. Opa, Dragon Ball aqui. Tem esse jogo japonês que ninguém sabe o nome. Se alguém souber o nome, põe no comentário aí, ó. O Máscara, Giga Wins. Tem umas fitinhas de Super ali, ó. Um Street Fighter ali. Olha que legal. E no plastiquinho é mais caro, né? Opa, não. Aqui é... É muamba de qualidade, filho. Nós estamos aqui, ó. Do lado do rio ali, ó. Do outro lado aqui, ó. Mais no plastiquinho. Assim, ó. E é bem cuidado, né? Bem cuidado. Aí é fitinha higienizada. Ó, mano. E não é plástico, velho. É um plástico. E como é que é o nome desse? Tô esticado. É não, esse... Como que é o nome desse plástico aqui? É pra lacrar. Abaco. Não, esse aqui é abaco. Tá tipo cartucho lacrado abaco, pai. Cê é maluco, mano. Essa tecnologia é nova na Feira do Rolo. Chegou agora, né? É, agora eu já vou patentear aqui. Olha só. Não, pai. É abaco mesmo, ó. Não entra ar, não sai nada aqui, ó. Cê é maluco, velho. Olha que legal, gente, ó. A chama aqui é uma caveira. Fala que é o Zé. Como é que é o nome? Zé. Zé? Se você consultar o corpo humano, o Zé vai aparecer. O Zé, ó. E quanto que é uma caveira dessa aqui? Eu tô vendendo ela por 200 reais. 200 reais. Mas aí tem as outras pecinhas tudinho. Com preta, com preta. É porque ela vem aqui com as pecinhas pra encaixar, né? Aí ele não encaixou todas, mas tem todas. É da hora que vem com o cérebro aqui. Olha que legal. Só tá faltando o olho dela. Um olho tá faltando. Tá faltando só um olho. Né? Tem a arcada dentária aqui, ó. Não dá nada, pai. Ô, canalha. Bora lá. Vamos na melhor banquinha da Feira do Rolo, né? A banquinha do Rodrigão. Sabe por quê? Porque não dá nada. E aí, Rodrigão. Salve, salve, Rodrigão. Salve. Bom dia pra nós aí. Vem um DVD agora. Cinco. Quanto esse DVD aí? Não, mentira. É quatro por dez. Esse é sujo, né? É por quilo? Como é que tá aí? Só um, não posso. Olha aí, ó. Esse DVD é tudo por quilo. É onze por cinco? Como é que é? Esse foi quatro por dez. Quatro por dez? Olha aí, ó. Não dá nada. Já, ó. Opa, o cliente... Aí sim, ó. Primeira vez que eu vejo o Rodrigão vendendo alguma coisa, ó. Ó, tem até dinheiro aqui, ó. Tá vendendo dinheiro também? Tô vendendo. Dinheiro em cima da banca, ó. Joguinhos aqui de Play 4. Joguinhos de Play 2 aqui. Joguinhos de Play 3. Joguinho do One. Rodrigão, tem o quê de cinco contas aí pra nós aí hoje? Fala pra gente. Futebol. Futebol. Mais futebol, mano. Logo, treze, mano. Mas você me vendeu quatro por dez? Então, quer dizer que... É que inflacionou, tá? Ah, inflacionou. Dólares. E agora é cinco contas isso aqui? Cinco contas. Olha que legal, ó. Olha aí, gente. Tabuleira aqui de dama, né? De dama? Sim. De xadrez, né? De xadrez. De xadrez. De mármore. Todo de mármore. Tanto as pedras como o próprio tabuleira. O que é isso aqui, amigo? Que eu tô olhando pra isso aqui, eu tô tendo... É um maçarico. É um maçarico? Vai tentar tanta coisa diferente. Ó, as medalhizinhas, medalha. Nossa, até a caixinha é pesada. Ó. Isso aqui é o quê? É uma frigideira mesmo? É uma frigideira. A galinha aqui, ó, pra pôr ovo. Essa aqui é diferenciada. Essa aqui você tem que pôr ovo nela. Olha que legal, borracha. A chama aqui... Olha só o tamanho dessa girafa, mano. Essa aqui é verdadeira, hein, pai? Essa aqui grandona, uma girafa de pelúcia. Aí tem até um filhotezinho dela aqui. Aí tem aqui... A gente encontrou aqui uns... Uns PS2 aqui por quilo aqui. Tá, o vendedor tá ali no... Quanto que é a girafa, pai? É 100 pontos de casal aí. 100 reais as duas? Fazer um zoológico lá no zoológico. Fazer um zoológico. É, última coisa pra... Fazer um zoológico foi foda. E esses PS2 aqui, tá por quilo? Como é que tá? Tem dois que tá funcionando aí, os outros aí estão sentando luz vermelho. E sai quanto cada um? 150. 150 aqui, ó. PS2. Tem dois com luz vermelho. O restante tá funcionando. E tem uns play 1 aqui, ó. Spray 1 no esqueminha sai quanto? Esses aqui? Cinquentinha, ó. Não dá nada, pai. Mas bora lá. Vamos levar essa girafa aqui pra fazer um zoológico? Olha essa aqui, ó. Nossa, que bagulho fura. O negócio espetou eu aqui, ó. Aqui, ó. Tem umas porcelaninhas. Acho que é porcelana. Sei lá o que que é. Cadê? Olha que abridor de garrafa invocado, mano. Esse aqui é diferenciado, hein? E eu te faço... Esse aqui, ó. Esse é diferenciado. Não, um joguinho. Quanto que é um desse aqui, amiga? Oi? Quanto que é um desse? 40. 40 reais. Vai ser muito bonito, ó. Esse só tem 4. Ó. Essa só tem 4. Ó, que legal. Tudo customizado. Olha essa colher, ó. Essa é torta. E essa é torta mesmo, né? Essa é pra criança. Ah, tá. Esse aqui é canto. Essa é da canto. Essa é 4. 35. Essa aqui é 35. Essa aqui, ó. Que legal. Ó, canária. Achamos um Sword of Vermilion, versão japonesa. Tá custando aqui, ó. 380 ienes. É ienes, né? Reais, não. E aí a gente tem aqui um Play 1, controle de Play 1, 64. Ó, esse aqui é pancado. Pessoal, esse vídeo, ele tá subindo pro ar como estreia. Então já deixa o like aí. Então, ó. Só essa merreca de like aí. Deixa o like. Já se inscreve no canal aí, ó. Gotizila do Dreamcast, mano. Esse aqui deve ser os de 5 conto. Eu vou perguntar pra ele. Moço, quanto que tá esse Gotizila do Dreamcast? 70. 70? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Dá pra aumentar mais um pouco. Dá pra aumentar mais um pouco? Tá certo. 70 reais, Gotizila do Dreamcast. A gente tem aqui uns outros joguinhos aqui, ó. Só loucura legal, mano. Não dá nada. Olha esse expansor aqui do 64 aqui, ó. Esse aqui você coloca atrás do controle. Aqui você captura Pokémon, sei lá. Olha aí, borracha. A chama aqui, um PlayStation 1 com telinha LCD, mano. Telinha LCD original. O vendedor falou que tá funcionando. Funciona certinho, né, pai? Funciona, meu. Funciona. Perfeitamente, ó. São os detalhes na tela. Sim, os detalhezinhos. Tirando lá. Esse detalhe que eu tô vendo aqui é só poeira. Ela tá boa, né? Boa toda, né? E se fosse pra vender ela, seria quanto? 250 conto. 250 conto. Ó, telinha LCD funcionando perfeitamente aqui do Play 1, mano. É só emoção aqui, pai. Bom, galerinha, então chegamos ao final de mais um vídeo. Bora lá, vamos ver o nosso saldo final. Eu vou deixar esse card aqui pra vocês irem acompanhando as atividades do canal, né? E o nosso amigo aqui, inscrito do canal, ele presenteou a gente aqui, ó, com esse carrinho do Chapolin. Eu aprendi a brincar com ele, ó, porque tipo, o Chapolin, ele aparece só quando o carrinho anda. Então tá aí. Obrigado, Manolo. Deus abençoe aí. E esse foi o nosso saldo final, tá? Hoje a gente mais gastou dinheiro e... E gasolina, né? Mais o que vale é a experiência e os presentes dos amigos aí que estão sempre fortalecendo o canal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra dar essa força. Deixa o seu like aí, borracha. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo e não encontro o do mais raro e trazendo muambas de qualidade para dentro de casa, considere se tornar um membro do canal. Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Não contavam com minha astúcia.